E aí meus amigos, olha essa opção aqui, bacana. Eu particularmente gosto muito desse padrão One Pickup nas guitarras, tem uma pegada meio One Harley. Mas tem muita gente que usa desse tipo de padrão aqui, de configuração do captador único. Tem até no Instagram uma página, acho que chama One Pickup Guitar, alguma coisa assim, onde o cara só posta fotos de guitarras assim com um captador. O Leon também, meu amigo, tem feito umas guitarras assim, nesse padrão. E faz tempo que eu tô com essa ideia, já tinha comprado esse escudo aqui há mais de um ano, pra montar, mas eu não tinha colocado no site. E aqui, aproveitando um cliente que queria algo assim, ele falou, quer saber, vou desengavetar essa ideia. E já tá lá no site. A princípio, a gente vai oferecer aqui tudo montado, com esse captador aqui, que eu já vou explicar, mas, embora esteja com um modelo específico, e lá no site está com esse modelo específico, dá pra montar com outros captadores. Pode ter outros modelos de captadores aqui, o que não dá pra mudar, e até a cor, né, pode ser um captador branco, por exemplo. Então, o captador não vai mexer, mas não dá pra mexer na configuração do escudo, na cor, no padrão. Então, aqui a gente só tem esse escudo em preto, tem algumas peças, esse aqui é de um cliente já, tá? Por isso que tá com distorcha, e por isso que tá com esse plástico aqui ainda, essa proteção, né? Lógico que se você tirar, o escudo tá bonitinho, por baixo, sem risco. Então, não é o escudo que tá arriscado, tá? É uma película que tem aqui em cima, pra proteger o escudo. É que eu não vou tirar, porque já tá vendido. Mas eu aproveitei pra fazer um vídeo. O knob, eu tenho preto ou branco, mas no site vai tá assim, com esse modelo de captador, e nessa configuração de cor. O escudo vai ser sempre preto, o padrão aqui é Fender American Standard, né? Então, a furação de parafuso pode não servir em qualquer guitarra, né? Padrão americano. E aqui, o que que é? Um modelo de distorcha, né? Pode ver aqui. Como falei, dá pra montar com outros captadores. Embora no site esteja exatamente com essa configuração, daí você entra em contato com a gente no WhatsApp, que a gente pode conversar sobre outros captadores. Já tá com o jack, um volume, tá? Esse aqui, no caso, não tem push-pull. E a elétrica solda, Luiz. Tá? Então, tem os benefícios da elétrica solda. Aqui, se o cliente quiser, tem um adesivo pra me grudar. É que, às vezes, o cara, pra instalar, pode querer mexer, mudar a posição, então eu não grudei. Mas, na hora que for instalar, ficar definitivo, tem um adesivo aqui, tá vendo, branquinho, pra grudar. E isso aqui vai ficar bem firme no escudo. Então, essa é a elétrica solda, mas que permite você ligar e desligar, né? Ou melhor, instalar e desinstalar o captador com facilidade, né? Se a pessoa quiser trocar. Além de não ter, você vê, tem poucos fios, né? Mais o fio do captador, que o cliente pode até diminuir o fio aqui. A gente sempre fala pra não cortar o fio, porque tem muita gente... É difícil ficar explicando muito, né? Mas, até aproveitando, não é que você não pode cortar o fio. É que tem gente que, vamos supor, numa instalação assim, faz o corte do fio justo. Daí, um dia, por algum motivo, vai tirar o captador, botar numa outra guitarra, ou até pra trocar alguma peça na elétrica. O cara corta uma ponta, daí o fio não chega. O cara vai lá e puxa o fio e acaba danificando o captador. É por esse motivo que a gente disse que perde a garantia se cortar o fio. Mas você pode cortar um pouquinho do fio. É até interessante, porque você vai ter menos fio aqui que possam causar interferência. É até interessante também, porque, considerando que está com uma elétrica aqui, que já não tem fio, né? Esse aqui vai ter que manter o fio mesmo, né? Você pode, de repente, ajustar na tua guitarra. A ligação também é com o conector. É tudo com o conector aqui. Beleza? O que vocês acharam disso aqui? Bacana, né? Achou bem interessante essa pegada aqui de um captador. E a gente, de repente, pode fazer por encomenda também com o push-pull. Isso é uma alteração que pode ser feita por encomenda. Mas encomendas só via WhatsApp. No site está exatamente do jeito que está esse daqui. Beleza, meus amigos? Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.